A Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas, ARAP, completa hoje 16 anos e celebra com uma conferência na praia sobre o poder sancionatório das entidades reguladoras. A PCA da ARAP, Samira Duarte, afirmou que, para além do papel persuasivo, a autoridade reguladora irá brevemente começar a aplicar sanções às entidades que não publicam o Plano Anual das Aquisições Públicas. Uma mão no cravo e outra na ferradura, ou seja, a mão que oferece doces também pode castigar. Ao completar hoje os seus 16 anos, ARAP, a Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas, premiou algumas entidades pelas suas boas práticas nas aquisições públicas, mas vai avisando às entidades incumpridoras que vai agir com mão dura. É que, para além da sua função pedagógica, a PCA da ARAP disse à imprensa que a instituição vai começar a aplicar sanções às entidades incumpridoras da obrigação legal de publicar o Plano Anual de Aquisições Públicas. Já temos uma lista de entidades que estiveram menos bem, por exemplo, que terão também o nome das entidades. para, agora não posso precisar, mas terá, essas entidades estarão publicadas numa lista no site da ARAP, para também trazer também a transparência, não só agora premiamos aqueles que cumpriram, mas também incentivar cada vez mais aqueles que não estão a cumprir que serão responsabilizados. É um processo que, através da auditoria, nós conseguimos recolher o nível de infração cometido, no entanto, essa entidade também terá o direito do contraditório, ou seja, cada entidade terá o direito de se defender e trazer provas se esteve na infração ou não. Só após esse processo todo é que então o processo ou será arquivado ou então será aplicado uma coima. O poder sancionatório tem também não só aquela parte da punição, mas também a parte de mostrar que devemos estar bem nos procedimentos, que o dinheiro público é de todos nós. Instada pela imprensa comentar a legada perseguição a algumas entidades, conforme a denúncia pública, a PCA da ARAP nega qualquer tipo de discriminação contra entidades fiscalizadas, assumindo como bandeiras o combate à corrupção, privilegiando o rigor e a transparência. Nós temos algumas câmaras de cor política diferente, portanto, da oposição, que estiveram bem. Tivemos câmaras também de cor política do governo que estiveram menos bem. A ARAP prima pela legalidade. Sem a legalidade, a ARAP não poderia estar firme na prevenção, luta contra a corrupção e todo o rigor no procedimento da contratação pública. Já a ministra da Justiça, que presidiu a cerimónia comemorativa dos 16 anos da ARAP, anunciou a revisão do Código de Contratação Pública e aposta num juízo administrativo para resolver o contencioso administrativo. Joana Rosa fala numa luta pela transparência e contra a corrupção, priorizando-se os concursos públicos em detrimento das adjudicações diretas. A lei permite a realização de um concurso de contratação, eu diria, direta. A administração, claro, que poderá fazer essa contratação direta, mas a ideia é de que essa contratação direta não seja, eu diria, seja regra, mas seja exceção. Com isso, portanto, há necessidade de trabalhar isso, porque, como sabem, o Estado tem que garantir sempre a transparência, a igualdade de circunstâncias, portanto, do ponto de vista daquilo que são os concursos, para que haja igualdade entre as partes, para que se possa combater também a própria corrupção, que não é um problema de Cabo Verde, mas que há um trabalho de prevenção que tem que ser feito. Refira-se que cerca de 140 entidades públicas têm a obrigação legal de publicar o Plano Anual das Aquisições Públicas.